Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês o nosso vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14, no modo carreira de PS2. E vamos lá jogar o clássico hoje, contra o Vasco, beleza? Então vamos lá. Como vocês viram no vídeo anterior, nós estamos sofrendo cara, porque nosso time tá muito cansado cara, tá muito cansado. E isso acaba deixando nosso time perdendo habilidade e tal. Mas temos que agradecer que tava chegando no fim do Brasileirão. Ah, ainda bem que a gente teve descansar hein. E o Paulinho tá de volta mano. Mas temos que agradecer que o Brasileirão já tá chegando no fim já né. Hoje estamos com, deixa eu ver. 10, 6, 11. 27 jogos já foram. Não faltou um só. 11 né, se não me engano. 11 ou 10. A gente terminar esse Brasileirão, beleza? Então é isso. Ah é, são 11. Porque são... É só 11, porque são 38 rodadas, então faltam 11 mesmo, beleza? Vamos lá cara. É... Eu queria colocar o Cláudio Eduardo aqui, mas... Não sei como é que faz né mano. Isso eu tinha esquecido também né, mas vamos lá. Agora sim, o time tá descansado cara, pra jogar esse clássico. Agora o time vai ficar de bobeira não hein velho. Vamos ganhar essa porcaria aí, porque agora o time voltou mano. O respeito voltou mano. Vamos lá então. Clássico contra o Vasco. O time tá completamente descansado. E agora que a gente vai dar aquele show, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Isto é um verdadeiro déjà vu. Lembro-me do último encontro em que estas equipas mediram forças. A equipa da casa venceu num desafio muito bem jogado, lembra? Olha, esperemos que o jogo hoje produz as exposições da mesma qualidade desse que nós vimos. É isso aí mano. Felipe soltou, tudinho azul, Wendel. Nossa, esse time já é... Era bom né velho, esse time do Vasco aí. Mas foi o mesmo time que foi rebaixado na... Na parada 2013 né, então... Não vou falar nada não velho. Mas vamos lá. Partiu agora a classe contra o Vasco mano. Para o golo e vai fazer... Vai fazer... Tenta esta bola alta para a grandeada. Ó, que isso velho. Errou ainda. Ô louco. Como assim cara? A bola passou por geral. Ó, o olhinho passou. Uh, trave velho. Primeiro jogador é nosso. De ataque. Tá bom, vamos lá. Vamos continuar chegando. Olhinho de novo. Ah velho. Golheiro de graça. Olha, eu pedi terminar o descobrimento. Dei mole. Aff velho, eu odeio quando eu erro as suas chances. Passou o Diego Barcelo. Agora vai. Toma, golaço. Finalmente mano. Bom passo. Uou. Uou Gabriel. Vamos ser jogado velho, na moral. Ó, bateu. O jogador não teve nem reação de marcar. Tá lá. Saiu guinha azul aí, ó. No lugar do Juninho. Vamos lá então. Ó Juninho, pegou ozinho. Eu fiz o gol. Eu fiz um gol já. Não, eu preciso de uma assistência. Agora tá procurando o gol Gabriel, hein. Vamos lá. Quem vai? Boa. Eu sou Paulinho. Eu sou Paulinho. Eu sou Paulinho. Droga. Olha só mano. Tá bom, tá bom. Não a gente tá chegando mais né velho. Não tá fácil o jogo. Beleza. Passou de dois. Ah. Ah mano, é muito difícil. Mesmo sendo a velocidade, sempre vem os caras do lado. Parece que a zaga infinita né cara. Tu passa de... Um monte de cara ali... Tem mais pra pegar. Mas vamos lá cara. Faltam 5 minutos pra acabar o jogo. Vamos tentar manter. Ah mano. Não, não. Já vai começar já. Tem negócio de falta. Vai direto. Isso. Quase. Mas o bom que é um movimento barreira. É quase impossível de eles fazerem velho. Passou Paulinho. De novo. Uh. Mentira esse goleiro velho. Ah mano. Quase a gente faz um gol no finalzinho. Vai. Vai cá Cáceres. Vai cá Cáceres. Uh. Nossa mano. Esse goleiro tá enchendo o saco já hein velho. Ah mano. Vambora aí gente. Ah. Diogo Silva. Goleiro. Nem lembro desse goleiro. Beleza galera. Acabou o jogo. O clássico ficou por 1 a 0. Mas é um ótimo resultado. Pela fase que vem vendo o Flamengo também né. Mas tá bom. Importante é continuar na liderança aí. Sempre tá ganhando velho. Grande jogo hein. Gostei. Essa 217 mil de lucro né. É. Bilhete de 163. E salário 245 mil menos velho. Mais 200 mil de patrocinador. Muito interessante esse bagulho velho. Ó e. Vamos ver os resultados aí ó. O Grêmio ganha de 4 a 1 do Curitiba. Uh. O Botafogo ganha de 4 a 1 do Cruzeiro. E o Vitória ganha de 4 a 2 do Bahia. É. E a imagem continua clara velho. Não consigo ler nada. Sabe o que é nada velho. Tá. É o. Anunciador. O que? De. Cara. Não consigo não ler nada velho. Na moral. Essa é uma pergunta. Mano. Vou tentar. Comentar a tela aqui pra ver. Galera. Não sei. Que que é isso cara. Não tô conseguindo não ler nada tá. Mas eu tô ligado que. O ultima coisa. O ultima opção aqui é. Tá cheio. Então não tenho. Não tenho. Comentar. Acerca dessa situação. A primeira ali. Essa é uma pergunta. Nananã. Para a direção. O meu trabalho é. Treinar. Sei lá o que. Eu vou botar essa primeira aqui. Pra ver se vai. Influenciar alguma coisa. Tomara que não né velho. Tá. Exigimos uma vitória. Precisamos de. Ganhar o nosso rival Fluminense. Tá. Tu quer pro próximo jogo Fluminense né. E. A direção agradece. O fato de não ter. Comentado a situação. Uma vez que as negociações. Estão. Estão numa. Faz dedicado. Aí. É isso cara. Isso é coisa da direção. Não é coisa minha. O trabalho é só treinar. Mais nada velho. Eu só consegui ler ali né. Tá de boa. Toma. São Alcadeste após. A vitória. Essa é para os torcedores. Beleza. Cara. Tudo pra minha. Minha escape era pra ter. Era pra ter chegado ontem. Entre ontem e hoje né. Mas ainda não chegou velho. Mas. Cara. Vamos torcer pra ela tá chegando aí. Eu vou lá no Correio amanhã. Pra ver se já tá lá já. No meio e meio. Falou que. Eles mandaram que tinha. Tinha chegado né cara. Mas. Fazer o que. Eu quero tirar essa claridade logo cara. Porque. Só a easy cap boa mesmo pra. Parar com essa claridade aí. Essa palhaçadinha e tal. Porque aqui no FIFA não tem. Não tem como mexer na. No brilho né. Do jogo. É muito estranho. Mas vamos lá. Jogo agora contra o Cruzeiro. Fora de casa. E partiu mano. Estou em 17º lugar velho. Como assim Cruzeiro. Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2013. Mas vamos lá então. Com a volta do Paulinho. Agora o time vai ficar bastante diferente cara. Já mudou a cara já. Quando jogou o outro Vasco né. Então vamos lá. O jogador principal deles é o Everton Ribeiro. Ah ele me falou pra me contratar o Everton Ribeiro mano. Acho que foi a Gabriele que falou pra me contratar o Everton Ribeiro. Acho que eu contrato ele. Que eu preciso mano. Preciso de vários meio-campos reserva mano. Tá geral. Tá geral cansado assim na minha temporada não vai dar né. Então vamos lá. Beleza. Vamos lá então. Começar isso logo. Partiu. Cruzeiro e Flamengo hein. Fora de casa. Pra quem não lembra no primeiro turno. Mano eu perdi pro Cruzeiro de 1 a 0 né. Gol do Marte inútil. 1 a 0. Ah não. Na verdade eu não gravei porque deu ruim a gravação. Mas eu perdi pro 1 a 0 né. Vamos lá tentar. Virar o jogo. Nossa. Literalmente virou o jogo. Vamos lá. Marcelo passou de novo. Que jogadinha é essa mano. Tô gastando pra caramba de fazer essa jogada. Usar lá vai passando e eu vou tocando mano. Gabriel daqui mesmo. Gol. Golaço. De fora da área mano. Primeiro gol que eu faço galera. De fora da área. Nesse modo carreira aí. Grande. Décimo quinto gol dele na temporada. Gol no campeonato. Não lembro. Mas tá lá. Grande gol. No ângulo. 1 a 0 já. O time tá voltando hein velho. Não. Boa Felipe. Grande defesa mano. Bola parou no pé. Marte não te zoou nada. Nada que. O goleiro não faça né velho. Tá lá. Grande defesa do Felipe. E tocou velho. Boa Felipe. Isso aí mano. É galera. Pelo visto de hoje vai ficar mais curto né. Porque. Quase nem o melhor momento velho. Um pouco a gente fugou. Mais toque de bola mesmo no meio de campo. Né mas. Mas tá bom velho. Resultado pelo menos tá indo. Por enquanto cara. Por enquanto. Vamo lá. Não podemos nem morar nada. Não é muito da hora. Então vamo lá. Nossa a foto foi lá atrás mano. Que isso. Vamo lá. Fala sério. Tá vendo cara. É muito roubo mano. A foto foi lá atrás velho. Pô muita palhaçada mano. Foi lá no meio de campo a falta. Pô. Que merda. Que lixo mano. Máquina na moral. A foto foi lá atrás nego. Caraca. Nada a ver hein. Não não cara. Eles querem roubar. Não encostam na bola não velho. Os caras só ficam fazendo proteção da bola ali. Só pra sofrer falta cara. Ah vai se ferrar mano. Jogo lixo roubado. Pifa lixo. Pô. Vai se ferrar mano. Sabe ganhar de boa não cara. Sabe roubar. Pô. Tô jogando de boa aqui cara. Não me deixo não cara. Pô. Não me deixo jogar de boa velho. Sabe roubar. Pô. Tenta jogar de boa. Tenta não reclamar cara. Mas não dá pra jogar assim não cara. É muito roubo da máquina. A máquina é muito lixo. Rouba muito. Ah velho não cara. Não é nem pra ter perdido cara. Não é nem pro Cruzeiro ter feito um gol mano. Cruzeiro não é nem pro ter feito um gol mano. Pô. Que lixo cara. Na moral. A máquina é muito lixo cara. Rouba muito. Pô. Na moral. Pô. Jogão de boa aqui velho. Jogão de boa. A gente tinha que merecer a vitória. Na moral. Pô. A máquina não fez nada. Mereceu nada pra ganhar. Pô. Tô muito lixo mano. Na moral. Vai Paulinho. Ah não mano. Não. Direito cara. Só pegar de primeira. Não só cara. A máquina é muito lixo velho. Pô. Na moral. Pra quem fazer isso. Na moral cara. Pra quem fazer isso. Não entendo cara. Não entendo. Não entendo. Galera. Esse Fifa tá me desanimando pra caramba. Cara. Desse negócio cara. Eu já queria parar o episódio por aqui. Mas respeito a vocês. Eu não vou parar não cara. Mas na moral. Se eu continuar essa palhaçada. Eu vou parar com a série. Na moral velho. Não vou. Ficar aturando essas palhaçadinhas da máquina não velho. É muito chato. Jogar. Difícil. Ser. Mais realista é uma coisa. Tá ligado. Mas ficar roubando o cara de falta ali. Só pra marcar gol cara. Fala sério mano. Fala sério. Esse negócio é chato. Eu não vou ficar aturando esse negócio não. Esse negócio. Só pra essa palhaçada de ficar de falta. Continuar só pra eles marcaram gol velho. Vou parar com a série. Na moral. Eu não vou ficar aturando esse negócio não. Oh gente. Oh. Marca aí mano. Mãe de Deus. Me chamam de tocar bola. Direto. Vai Gabriel. Vai Gabriel. Só mais tu. Ah. Seguindo do goleiro mano. Isso me enferra né. É Paulinho. Oh. Paulinho. Olha aqui mesmo. Ah. Goleiro. De graça. É difícil mano. Vai. De co... Pegou alguém mano. Pelo amor de Deus. Ah velho. Fala. Ah. Paulinho. Isso é muito chato. Que segura muita bola. Oh. Timo de chato. Vai Diego. Ah mano. Fala sério que não fez. Fala sério que não fez Diego. Ai. Boa Paulinho. Isso. Pô. Que faz pressão tem que marcar mesmo. Tem que crença não. Para de palhaçada mano. Para de palhaçada. Boa. Tá lá. Iê. Pô. Ah Gabriel. Vai mais um mano. Ah. Merda mano. Estourar logo esse resultado mano. Ah não velho. Ah não velho. Não. Não vai goleiro. Boa. Isso aí. Para maquinha. Para. Nem só porque eu faço o que eu tenho que fazer não mano. Vambora. Isso é bom mesmo. Tá a gosto antes de eu fazer. Olha isso mano. Eu não consigo sair daqui de trás. Porcaria mano. Pô. Vai Rafinha. Ah mano. É incrível que eu fazia gol muito fácil desse jeito cara. Hoje em dia eu não consigo fazer. Talia. Hoje em dia eu não consigo fazer. Eu jogo do mesmo jeito cara. Não mudei nada. Pô. Fala sério. Ah. Meu Deus. Não dá para entender esse jogo não. Boa. Acabou. Ah. Não tem nada. Nada tranquilo né cara. É um a zero só. Fala sério. O que a gente fazer é melhor que isso. Dizem que sim. O ganho de São Paulo de 3 a 1. Onde perdeu a ganho de 2 a 0. Coritivo ganho de 3 a 2. Do 2 a 0. Ah. Chegou alguém. Opa. Aí sim. Atacante. O que é o nome do cara? Não tem o nome do cara não né. Eu vou contratar para ver se é ele. Não dá para ver se é o nome dele pô. Esse MacGade é um cara que eu jogava. Eu jogava com ele na. No outro. Modo carreira que eu fazia antigamente né. Beleza. Eu contratei o cara né. Mas vamos ver se é ele mesmo. Engraçado que mesmo na época de eu. Com o olheiro eu consigo contratar jogador né mesmo. Mesmo não estando na época de transferência. Muito estranho isso. Não é o Kim Burke. Kim Burke. É mano. A habilidade dele é bom cara. Aceleração 90 cara. Meu Deus. Lançagem de sprint 85. Olha. Pô. Esse chute tem 22. Finalização 70. Bom bom bom. Gostei. Vai ser titular né cara. Pelo que eu estou vendo aqui vai ser titular né. Beleza cara. Então esse cara aí. É um novo reforço para o nosso time né véi. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e seu favorito. Isso ajuda bastante. Beleza. Cara. Eu estou meio em dúvida ainda com a série de FIFA cara. Porque tá. Se eu continuar essa palhaçada aí eu vou parar na moral véi. De roubadeira. Porque a gente mereceu a vitória contra o Cruzeiro. Tá ligado. E aquela palhaçada ali de. De. De ficar marcando fotos só para de fazer gol. Tá ligado. Não faz sentido nenhum cara. Eu não. Não me identifico com roubadeira cara. Então. Se eu continuar essa palhaçada. Deu os FIFA. Tá ligado. Então é isso. Valeu. Falou. E. Até a próxima galera. Fui. Até mais.